Chegando com notícia muito boa pra todo mundo aí, tem pagamentos sendo confirmados, tem notícia boa, tem declaração do novo ministro da economia, Fernando Haddad. E nesse vídeo eu vou trazer essas informações pra vocês, tem muita gente que nem sabe o que espera nesse vídeo. Vá se preparando aí, me acompanha até o final, porque além disso eu quero sanar algumas dúvidas de muitas pessoas, além dessa notícia maravilhosa que eu quero trazer aqui pra vocês, notícia muito boa, surpresa pra todo mundo. Muitas pessoas me perguntavam aqui como que vai ficar essa questão do aumento, quem já assinou o empréstimo consignado com valor maior e agora será menor, qual o processo que será isso. E eu disse que eu ia buscar todas essas informações pra vocês. E é nesse vídeo que eu vou trazer, vou conversar com todos vocês, no maior canal de financeira do Brasil, com as melhores informações e você vai ser privilegiado, privilegiada de receber essas informações em primeiríssima mão. Ninguém no Brasil ainda já está com essa informação que eu quero trazer pra vocês hoje, sobre como fica a reassinatura dos bancos, vai ter que fazer de novo, não vai? E qual é essa verdadeira notícia boa que está chegando? Vou mostrar pra vocês aqui, vou colocar o vídeo da declaração do novo ministro da economia. E todo mundo, já vá se preparando aí, que tem muita coisa boa pra chegar nessa live de hoje. Já chega chegando você que está aí, já aperta o botão do like, inclusive o seu nome vai aparecer aqui na tela, pra você que já deixar o seu like, o pessoal lá do Facebook também. Eu quero mandar um abraço e quero fazer esse convite especial, muito além de você participar desse vídeo, assistir até o final, eu quero dar a sua visibilidade. Aqui você tem vez e voz, daqui a pouco eu vou responder algumas perguntas. Aqui no telão virtual que vai aparecer na tela, você vai colocar a sua cidade, a sua região, de onde você vem acompanhando os nossos vídeos. Eu vou explicar pra vocês essas alterações, várias mudanças que vêm aí, principalmente no salário mínimo, essas alterações dos bancos, quem é que vai ter direito, como que vai ficar. E quero agradecer você que já está aqui comentando, já está colocando as cidades do Brasil inteiro que está aqui também. Quero mandar um abraço pra minha amiga aí da Marta, que está sempre aqui. O pessoal de São Paulo, a Maria Peluso, o pessoal do Rio Grande do Norte, está aqui também. Um abraço aqui pra Ana Silva, lá de Caruaru, né? Muito obrigado. O pessoal de Santa Catarina, Minas Gerais, Rio de Janeiro, nosso amigo Pedro Veras, né? Está aqui também. Então vamos começar o dia de hoje com boas informações. Vamos explicar como que vai ficar essa questão da folha de pagamento, que teve alteração. Muita gente perguntando sobre isso, muita gente preocupada, porque quer saber já o dia que vai receber o valor do novo empréstimo consignado. Quer saber também sobre essa novidade que o Fernando Haddad trouxe. E eu quero passar essas informações na live de hoje. Muito obrigado pra você que está comentando e pra você que já chegou chegando aí, que já apertou o botão do like. Vamos começar o vídeo de hoje falando como os bancos estão anunciando. Eu tinha conversado já com algumas pessoas que já encaminharam o empréstimo consignado de aumento de salário. Quero fazer, quero iniciar esse vídeo de hoje, essa live, e daqui a pouco eu respondo as suas perguntas. Responde aqui no comentário, sim, quem já encaminhou o empréstimo consignado de aumento de salário. Vou falar essa data, vou falar lista de bancos agora, essas alterações. Gente, tem notícia boa, mas muito boa pra vocês nessa live. Então não saia, se você é uma pessoa que gosta de notícias boas e novidades, não saia do vídeo. E além disso, se inscreve nesse canal aqui, porque eu vou trazer notícias em primeira mão, sempre com os meus contatos. Direto com os bancos, muitas vezes com os senadores e deputados. Eu quero trazer essas novidades pra vocês aqui. Coloca aí no comentário quem já encaminhou. Escreve eu no comentário quem já encaminhou empréstimo. Escreve eu. Quem não encaminhou ainda, escreve não. Vamos fazer até um termômetro. Eu vou explicar essa data, essa alteração que vem agora, essa lista de bancos que todo mundo estava me perguntando aqui. Eu vou contar tudo isso pra vocês, tá? Eu quero mandar um abraço aqui pra Elisete, que já está perguntando aqui sobre o 13º salário. Quero mandar um abraço pro pessoal lá de São Carlos, São Paulo, que vem acompanhando os nossos vídeos. Nós vamos falar aqui também já de 13º salário. Ó, o pessoal está registrando aqui que já encaminhou empréstimo. A Alice, o Geraldo, o Wagner, a Cristiane Almeida, a Rosa, a Maria. A maioria das pessoas já fez esse encaminhamento. O Adão ainda não, a Sueli ainda não. Inclusive, a nossa produção vai fixar aqui o link pra essas pessoas que ainda não fizeram. Eu vou explicar essa vantagem que tem agora. É uma nova oportunidade também. E como que fica essa data de pagamento e a lista de bancos. Pra você que ainda não encaminhou, gente, tá? Eu vou disponibilizar um link pra você conseguir encaminhar o seu empréstimo e aumento de salário. Receber com as melhores taxas de juros. E ainda, quem sabe, se você tem essa margem disponível, precisa do dinheiro agora. Você vai ter o acesso a João Financeira, a melhor equipe de crédito consignado do Brasil. O link está fixado aqui. Você clica ali, você vai colocar ali os seus dados que vai ficar muito tranquilo e muito tranquilo. Vai ser atendido por uma equipe de especialistas que vai trazer tudo o que você precisa saber sobre o seu consignado, sobre as suas parcelas e a melhor oportunidade pra você no crédito consignado, gente. Então, chega chegando. Quem não apertou o like, é agora que começa as informações. Lista de bancos. Daqui a pouco eu chego na novidade. Eu vou mostrar o vídeo aqui do Fernando Haddad falando sobre coisa boa pra vocês. Olha só. A primeira coisa que eu falei ontem e confirmo uma informação aqui, que quem já tinha encaminhado o empréstimo consignado através do banco C6, tava com aquela preocupação e eu fiquei tranquilo aqui, passei essa tranquilidade pra todos vocês que não iria precisar reassinar de novo. Todas as pessoas que fizeram pelo C6, tá tranquilo. Ele vai fazer um recálculo, mesmo que já tinha encaminhado com um valor maior, no caso, tinha encaminhado com 1.320. Eu já disse pra vocês e antecipei que vai ser 1.302 o salário, pelo menos por enquanto. Então, quem fez mesmo a assinatura com um valor maior, o recálculo através do banco C6 será automático. Não precisa se preocupar. Inclusive, a João Financeira fez alguns dias também através do banco C6. Não tem problema nenhum. E é importante que vocês entendam pra não encaminhar em mais lugares. Vai ter problemas aqui, gente. Compartilha esse vídeo. Tem algumas pessoas que vão ter problemas, que encaminharam num lugar, encaminharam em outro lugar, vai acabar tendo bloqueios de pagamentos aí, acaba gerando problemas. Encaminhou num lugar, depois não libera num, não libera no outro. Então, tome cuidado, faça num lugar, escolha a sua melhor opção. Se você sempre fez num lugar, nunca deu problema, pode fazer lá. Pode fazer se você quiser pagar mais caro, inclusive fazer no banco que você recebe. Isso precisa ficar claro. Os bancos de rede, que é os bancos que você visita todos os dias, onde você recebe a sua aposentadoria, têm cobrado taxas de juros mais caras. Por quê? Porque eles têm toda uma estrutura por trás daquilo. Eles têm um custo mais elevado. Então, eles têm que cobrar um juro mais caro. E você acaba pagando mais caro no banco que você sempre recebe. Então, por isso, você deve olhar as novas oportunidades. Eu vou falar uma nova lista de bancos aqui. Inclusive, está aqui o link pra você conseguir através da João Financeira, que são condições melhores pra você receber mais dinheiro e pagar menos juros. Não se está fazendo em tudo quanto é lugar. Faça num lugar só pra você não ter problema. Se já fez, espera. A primeira lista que eu passei é o C6. Vai recalcular. Escreve aqui no comentário. Daqui a pouco eu vou responder perguntas, tá? Escreve aqui no comentário qual o banco que você já encaminhou, onde que você já fez. Se você já fez também, inclusive na João Financeira. Eu vou falar o seu nome aqui. E olha só. Eu vou falar uma nova lista de bancos. Vai colocando aqui no comentário qual o banco que você fez. O banco, Pan-Americano, também já vai soltar um comunicado em breve. Eu já recebi informações extra-oficiais aqui, que eu já vou poder contar pra vocês. Isso que é legal, gente. Quando você vem aqui. Não tem, pode procurar em qualquer lugar da internet do Brasil e do mundo a informação que eu vou passar aqui, porque é os nossos contatos diretos com os gestores, os gerentes do banco, pra adiantar essa situação, pra você não ficar nessa ansiedade. Se você vai ter que correr pra cá, se vai ter que correr pra lá. E eu busquei essa informação aqui pra vocês. Eu quero agradecer a Wanderleia Rodrigues, que inclusive já fez com nós aqui. Pode ficar tranquila. Quem fez ali com a João Financeira, não vai precisar fazer a reassinatura do contrato. Os cálculos pra quem recebe acima de um salário mínimo, é 5,93%. Em cima daquele valor ali, quando já estava recalculado aquele valor, se já estava certo, não precisa fazer. Quem fez do aumento de salário pela João Financeira com o Banco Pan-Americano, que já colocou um comunicado agora, que logo vai vir à tona, que inclusive você vai saber em primeira mão, não vai precisar fazer a reassinatura de novo. Mas o que significa isso? Significa que se você fez o contrato com a João Financeira com um valor maior lá, que era calculado sobre os R$1.320, agora que vai ficar um valor menor dos R$1.302, que eu vou passar os valores aqui pra vocês também, eu quero explicar aqui, e não vai precisar se preocupar, não precisa dar aquela correria, não precisa ter o desespero, que vai estar tudo certo. Vai ser um recálculo pra todas as pessoas de forma automática. Os novos valores, no caso, que antes eram de R$1.380, e a parcela era R$37,80, mudou. Tanto pra quem recebe um salário mínimo, pra quem recebe valores maiores, tá bem? Eu vou explicar agora os valores aqui pra vocês, porque o salário ficou definido em R$1.302, não vai ser os R$1.320, foi uma promessa. Eu queria que você registrasse também a sua opinião, o que é que você achou dessa primeira promessa, que não conseguiu ser cumprida, se você acha que igual vai melhorar daqui pra frente, coloca a sua opinião. Daqui a pouco eu vou ler alguns comentários, e daqui a pouco eu respondo algumas perguntas. Deixa eu explicar sobre os valores, como que ficam aqui. Então, a nova margem, pra todo mundo que tava sem nenhuma margem, tava zerado de empréstimo consignado, não tinha mais condições, vai ter uma nova margem de R$31,50, e vai liberar no consignado R$1.150, tá bem, pessoal? Então, a margem pra quem tava zerado pra um salário, é de R$31,50 e libera R$1.150 pra todo mundo. Então, é óbvio que, pra quem recebe mais do que um salário mínimo, ou seja, quem recebe o teto, vai ter uma margem de R$147, e libera R$5.300, lá pro teto da Previdência Social, e quem já tinha sido feito ali, eu daqui a pouco vou falar essa questão de datas, que nós tivemos mais uma vez alterações, eu vou contar essa questão de datas pra vocês, vocês vão ficar mais tranquilos quando vocês vêm aqui. Inclusive, quero mandar um abraço pra todos os comentários positivos, inclusive o David, né, Menegon, que tá aqui também, diz que é sempre conversas importantes, o Rafão aqui da nossa estúdio mandou um abraço pra você lá também, traz comentários positivos. A Graciela dos Santos, ela disse assim, ó, daqui a pouco vou entrar na questão da data, então eu vou trazer o pronunciamento, vou mostrar o vídeo do Fernando Haddad, tem surpresa chegando, gente, se prepara. Olha só, a Graciela dos Santos falou assim, ela é membro aqui do canal, João, recebi o cartão do PAN, que é consignado, e tenho margem de R$1.160, mais R$500 no cartão. Eu posso fazer com vocês a parcela de R$60, com certeza pode, né, você vai clicar no link ali, você vai ser direcionado pro atendimento, inclusive você pode falar que é membro do canal, aqui vai ser um prazer receber você no nosso atendimento da João Financeira, você vai receber os valores, a gente vai conseguir fazer também, não tem problema. A Elisete falou que fez com nós, eu quero mandar um abraço pra ela, ela é membro do nosso canal, ela é, inclusive, uma pessoa que ajuda nos nossos grupos, assim como a Eliane, assim como a Rosane Monteiro lá, que estão nos nossos grupos de WhatsApp, e nós temos grupos gratuitos pra você ter mais amigos, conversar com mais pessoas, onde a gente passa mais informações também. E olha só, eu vou falar sobre essa data, agora como as pessoas vão poder começar a receber, e mandar um abraço pra nossa amiga Isabel Rodrigues, e pra Anne Neves, que é membro do canal. Ela disse assim, João, será que consigo fazer um empréstimo de R$30 mil, pra vir descontado na minha folha de pagamento, preciso construir a minha casa. Então agora com a nova margem, só pra vocês terem uma noção aí, pra quem recebe um salário mínimo, consegue quase R$20 mil de empréstimo consignado, quando ainda não fez nenhum empréstimo. Então pra saber se você tem direito a R$30 mil, você vai clicar no link, a gente vai fazer a consulta, ali quanto tem margem você tem, se você tiver essa disponibilidade, a gente libera o dinheiro muitas das vezes, no mesmo dia, às vezes em 24 horas, quando tem margem disponível. Agora, se tiver sem margem, agora pra nova margem, nós vamos ter novas datas. E aí a gente vai falar dessa data agora, já na sequência, pra você que tá acompanhando, eu queria pedir pra você apertar o botão do like aí no YouTube, o pessoal do Facebook que estiver gostando das minhas informações. Tá bem? Aperta aí, porque tá pouco like hoje, vocês estão muito mão fechada hoje, vamos apertar o botão do like aí, para de ser cainha, como diz no Rio Grande do Sul. A Mauricéia, ela falou assim, por que não libera, pra pensionista que tem representante legal, falta 3 anos pra acabar o benefício. Vai poder fazer, quando tem representante legal, sim, mas se falta só 3 anos pra acabar o benefício, vai poder fazer só até quando acaba o benefício. Vai fazer até em 24 vezes, talvez em 30 vezes, então, às vezes as empresas não fazem, devido ao prazo, que é muito menor, acaba não se tornando interessante pro banco, mas legalmente vai poder fazer, sim, no prazo, antes que acabe o seu benefício, tá bem? Olha só, a Cristina Saldanha, ela falou, João, o BPC, representante legal, pode fazer empréstimo de menor? Pode sim, isso que é legal agora com essa nova regra, quem tem representante legal e é de menor, é BPC Luas, pode fazer empréstimo consignado também, pode procurar o atendimento à financeira de sua confiança, se ela souber fazer os contratos, vai ter direito também, não tem problema nenhum, tá? A Maria do Socorro, ela disse, João, tenho esperança que o nosso governo não deixará nós aposentados na mão, do jeito que estávamos vivendo sem dinheiro, só Deus para ter misericórdia de nós, esse foi o comentário da Maria Socorro, então, a gente vai ter essas mudanças, vamos entrar na questão de datas agora, na questão dos valores e os limites de idades, quero mandar um abraço pra Anne Neves e pra Marli Chaves, que tá aqui no comentário, respondendo também, colocando a sua opinião aqui no comentário, e vamos entrar nessa questão de idades. Bem importante, eu quero agradecer, prestem atenção nessa colocação aqui nas nossas lives, olha como uma colocação, uma pergunta sua, às vezes pode mudar o destino de outras pessoas. A Luciana Totina, ela colocou assim, a Luciana Totina Gildo, João, eu troquei de banco e meu benefício está bloqueado, vocês conseguem me ajudar? Pois estou bloqueando, estou precisando, no caso. Quando a pessoa troca de banco, o benefício fica bloqueado, então, a pessoa precisa fazer o pedido de desbloqueio, pra conseguir fazer o novo emprego, então, tomem cuidado quando vocês fizerem a troca de banco, vocês vão precisar solicitar o desbloqueio do benefício, inclusive, quando a pessoa é recém aposentada, ou recém pensionista, precisa desbloquear o benefício, então, se você recebeu um benefício recentemente, precisa do consignado, procura a sua empresa de sua confiança, inclusive, é claro que eu sempre recomendo a João Financeira, pra você fazer, a gente faz o desbloqueio pra você, e ajuda você a fazer o seu consignado, pra reformar a sua casa, construir o seu sonho também. Deixa eu mandar um recado aqui, deixa eu ver aqui, vou continuar falando com vocês, a Neuza Utero colocou um comentário aqui, vamos continuar sempre trazendo informações pra vocês aqui, eu quero mandar um abraço pra Jussara Arruda, que tá aqui também, João, só adeus por nós, Deus abençoe você, muito obrigado. A Cristina Saldanha perguntou qual é o valor liberado pro BPC, é o valor total, então, é bom que você faça a sua simulação, porque depende do valor que você recebe, é o valor que você vai poder receber, de crédito consignado também, tá? O Almeida falou que fez 3 no banco dele lá também, pode fazer sem problema nenhum, e, vamos começar nessa questão dos limites de idade, dessa data de liberação já agora, pra vocês entenderem como que vai funcionar daqui pra frente, que todo mundo tá querendo saber sobre isso, e daí vou colocar o vídeo do Fernando Haddad aqui pra vocês acompanhar. Vamos colocar o vídeo dele aqui, e daí depois na sequência eu já volto e entro na questão de dados, então não sai do vídeo, acompanha aqui que eu já vou voltar e passar as informações pra vocês. Bota o vídeo do Fernando Haddad aí. No país, a economia, na minha opinião, tomou uma série de medidas muito irresponsáveis, sem considerar as consequências que adveriam, no futuro próximo, nós estamos vivendo essa situação, nós procuramos, na PEC da transição, explicitar, com transparência, e em comum acordo de todo o governo eleito, e que a gente tinha que explicitar o que estava acontecendo, e pra ser bastante sucinto, uma vez que depois os secretários vão esclarecer as medidas, mas foi encaminhado em agosto do ano passado, um orçamento para 2023, com 1,5% do PIB a menos na receita. É isso. Caía de 18,7% da receita para 17,2%. 18,7% do PIB de receita para 17,2% do PIB de receita. Então, e no que que consistia isso? Nas chamadas desonerações, foram sendo tomadas uma série de medidas, inclusive no dia 30 de dezembro, foram tomadas medidas pelo governo anterior, sem nenhum compromisso com o governo eleito, sem nenhuma comunicação com o governo eleito, envolvendo maria mercante, IOF de instituições não financeiras, desoneração de piscofins, de querosene de aviação, e por aí vai. Uma série de medidas foram sendo tomadas que foram corroendo a base fiscal do orçamento de 2023. Então, se vocês considerarem que 1,5% do PIB é 150 bilhões, aqueles 230 bilhões, se você subtrair o piscofins da PEC de transição, cai para 200, se você tirar 150 das desonerações, cai para 50. Então, o nosso problema fiscal é exatamente 150 de desoneração e 50 de aumento de despêndio. Basicamente, o despêndio relacionado à transferência de renda. Portanto, é algo que não pode ser cortado, porque as famílias hoje estão em uma situação que necessitam desse auxílio, inclusive porque parte delas está endividada, razão pela qual na minha volta de Davos nós vamos começar a formatar e anunciar o programa Desenrola que visa justamente resgatar essas famílias, o crédito dessas famílias no mercado. Hoje elas estão negativadas, são 70 milhões de CPFs negativados no Brasil em função da situação do lado monetário da economia, que foi o aumento da taxa de juros de R$ 2,25 para R$ 3,75. Tem gente que se incomoda quando eu falo de fatos relativos à política monetária. Então, vamos falar, você viu algumas declarações importantes aí também do Fernando Haddad e no caso agora sobre também o consignado, essas novas medidas, daqui a pouco a gente vai falar de 14º também. A Carmen colocou assim, como vai ficar o empréstimo quem tem 9 empréstimos? Será liberado 20 mil para descontar os valores existentes? É bem importante que agora não existe mais um limite de número de empréstimos com o 9, são 13 linhas disponíveis agora no crédito consignado, então deu mais liberdade financeira. Agora, a questão dos R$ 20 mil é a margem social. A gente continua buscando essa aprovação aí que se isso sair vai ser uma das melhores medidas aí no crédito consignado, porque já pensou você receber, conseguir R$ 20 mil, pagar uma taxa de juros de 0,2 a 0,3. Quem é que teria interesse? Gente, só me coloca aqui no comentário quem é que teria interesse, coloca eu aí, quem teria interesse em conseguir R$ 20 mil é uma taxa de juros quase de graça. Vou mandar um abraço para a Francisca da Alvanete. Então, essa margem social é uma busca agora que a gente tem de aprovação também no ano de 2023. Vai ter muita cobrança, em breve eu vou estar em Brasília lá mais uma vez, vocês vão ver eu lutando por vocês e trazendo novidades e vamos falar sobre essas datas aí, vamos falar sobre o valor de pagamento na conta agora sobre o crédito consignado também. Vamos falar sobre o 14º, vamos falar sobre a antecipação de 13º salário que eu sei que muita gente está perguntando sobre isso. Inclusive, nós temos matéria nova com calendário, né? Que daqui a pouco nós vamos disponibilizar uma matéria que vai ter um calendário de pagamentos lá também. Vai falar sobre 13º, daqui a pouco a gente vai disponibilizar essa matéria e aí vocês vão ter acesso a tudo isso. Então, aperta o botão do like quem está gostando aí dessas informações, o pessoal do YouTube, o pessoal lá do Facebook, lá também. Inclusive, se você se inscrever agora no nosso canal, o seu nome aparece aqui na tela também. Vamos lá. Sobre o 14º inicialmente, então, a gente tem já essa aprovação que continua válida nas duas primeiras comissões. Isso é muito importante, é crucial agora também que nós temos o senador Paulo Paim. Eu falei com ele essa semana. Em breve, ele vai estar aqui no canal de novo, vai trazer novidades porque vocês sabem que o Paulo Paim é ligado diretamente ao presidente. inclusive hoje eu posso dizer que o Paulo Paim é um amigo que falo diariamente no meu WhatsApp, isso vai ser muito válido fazer essa pressão popular, inclusive ele que foi o primeiro cara que idealizou como projeto de lei o 14º salário ter um cara assim batalhando lá dentro do mesmo partido que o presidente. Isso você sabe que facilita muito. Não é mais do partido contrário porque a ideia inicial de um 14º seria o partido do PT, então ficaria na contramão do Bolsonaro pagar um projeto que foi idealizado pelo PT e você sabe que depois todo mundo fica dizendo que é o pai da criança você sabe como funciona a política o Ricardo Silva está lá dentro o Pompeu de Matos também então vai ser uma pressão popular muito grande porque ele continua como aprovado nessas duas primeiras comissões agora então essa expectativa ela é muito positiva e agora gente como é que vai funcionar a questão dos pagamentos do empréstimo consignado e da antecipação do 13º salário gente olha só é muito importante é sempre bom receber comentários positivos inclusive o Rafão que está aqui mandou um abraço para o Antônio Ricardo Laurentino ele disse que gosta muito das nossas lives o Antônio Ricardo ele disse que sempre está aqui no nosso canal e sempre tem informações novas inclusive ele disse que é fã número 1 um abraço para o Antônio Ricardo muito obrigado pelo seu comentário positivo aqui a gente sempre gosta de pessoas positivas no nosso canal e como que fica a questão de data de pagamento do empréstimo consignado e data de pagamento sobre a antecipação do 13º salário então para relembrar vocês inclusive se você ainda não fez o consignado e vai precisar clica no link azul que está fixado ali você vai ser direcionado para a equipe da João Financeira e a gente vai ajudar você a realizar o seu sonho do empréstimo consignado e do aumento de salário também as datas de pagamento gente como que funciona isso a data de pagamento que é disponibilizado agora com a virada de folha do Dataprev que já se iniciou no dia 10 a virada da folha inclusive eu dei essa informação em primeira mão para vocês já avisando que não ia dar mais tempo para pagar o valor do salário de 1320 significa dizer que as primeiras pessoas que vão começar a receber os valores do empréstimo consignado que já encaminharam para quem estava sem margem e observem bem essa informação que é diferente a data para quem está sem margem e quem está com margem escreve aqui no comentário antes de eu liberar também essa questão da data você está com margem ou você está sem margem escreve no comentário quem está sem margem eu estou sem margem ou quem está com margem que são duas datas diferentes tá eu vou começar falando aqui vou esperar vocês respondendo vai colocando aí se você está sem margem ou está com margem coloca aqui no comentário e responde para nós você que está ao vivo todo mundo comentando está sem margem ou está com margem as duas datas são diferentes por quê? porque quem tem a margem disponível a averbação ela é rápida 24 horas as pessoas já começam a receber valores para quem tem margem margem disponível ainda não estava sem margem a maioria das pessoas aqui está sem margem inclusive o Pablo Serafim ele é membro do nosso canal está sem margem então eu vou liberar essa nova data para quem está com margem continua normalmente em até 24 horas às vezes no mesmo dia existe pagamento para quem tem margem disponível João eu tenho olha lá no meu INSS tem 10 reais de margem tem 20 tem 100 reais já deposita o dinheiro na conta rápida João financeira faz já paga agora para quem está sem margem está fazendo o empréstimo de aumento de salário os lotes de pagamento antes de eu falar aqui sobre a antecipação do 13º então gruda nessa tela não saia porque são informações importantes para quem está sem margem os lotes de pagamento começam a partir do dia 18 de janeiro vai demorar os lotes novos de pagamento quando todo mundo vai receber os últimos que encaminharam vai liberar até no final de janeiro e tem gente que vai receber só em fevereiro gente então prestem bastante atenção aí sobre essa informação que vai começar a pagar a partir do dia 18 de janeiro vai liberando aos poucos tem gente que só vai receber lá no final do mês de janeiro porque tem muita fila vai existir agora o processo de correção de quem assinou com valor maior puxando para o valor menor o que atrasa um pouco mais os pagamentos também no crédito consignado isso você precisa saber porque o data breve ele vai receber novas informações do banco que vai corrigir as informações depois o dia de janeiro 18 de janeiro começam os lotes de pagamento para as primeiras pessoas que fizeram lá atrás que o banco já corrigiu essa informação e o banco vai ter muito trabalho pela frente agora porque todo mundo que tinha feito por 1.320 ele busca agora trazer para 1.302 o valor no caso do salário e ele atualiza os valores que vai liberar então a partir de 18 começa a pagar e aí as pessoas começam a me perguntar aqui gente como que vai funcionar como que vai liberar o décimo terceiro salário então todo mundo que está nessa live aí vai poder saber agora então a gente vai disponibilizar a produção vai trocar o link aqui do empréstimo consignado pelo link sobre o calendário de antecipação de décimo que já se sabe sobre isso qual é os pagamentos que já temos agendado sobre isso a produção vai começar a colocar aqui no link fixado aqui no lado da nossa live hoje ela já está colocando o link para a antecipação do calendário de pagamentos de todos os aposentados vai estar sendo fixado aqui agora só estou aguardando já o comando e vou explicar para vocês como que vocês vão acessar tudo isso então vão apertando aí o botão do like está sendo fixado nesse momento agora os links então todo mundo que está na live clica no link ali sobre o novo calendário de pagamentos dos aposentados dois mil e vinte e três e antecipação de décimo terceiro todo mundo clica ali eu vou encontrar vocês lá no blog lá agora e quando tiver mais novidades se você tiver escrito aqui eu vejo vocês vão clicando no link aqui todo mundo clicando no link vai lá no blog que vai ter essa informação a produção vai deixar colado umas quantas vezes para vocês poder copiar para vocês apertar em cima e ir lá no blog conferir o calendário de pagamentos dois mil e vinte e três e antecipação do décimo terceiro salário que Deus abençoe você e a sua família também muito obrigado pela sua presença aqui eu vejo vocês até mais